Olá pessoal, hoje eu vim fazer o review dos marcadores que eu comprei, como prometido, esses aqui e esses aqui. Como pode ver, eu ainda tô com o contencior de movimento por causa da cirurgia, até por isso que eu não tô conseguindo fazer muito vídeo do outro ângulo, que seria melhor. Mas enfim, eu fiz esse desenho aqui, ele foi quase sempre feito com esses novos marcadores, e agora eu posso falar uma opinião sobre ele. Eu cheguei a postar ele na internet, só que na internet ele acabou ficando um pouco mais opaco, menos contraste. Isso aconteceu, mas eu acabei não querendo corrigir, porque como eu vou voltar e imprimir esse desenho pra fazer algumas coisas, ele é vantajoso, porque ele fica um pouco mais claro. Eu não sei se ele, de acordo com o vídeo, dá pra ver o contraste dele. De maneira geral, eu não vou adiantar que eu tô bem satisfeita com essa conta. É, este aqui, eu paguei 295 na Shopee, só que eu peguei um desconto, não lembro porquê, acho que foi moedas que eu tinha, que acabou ficando 280. Resumindo, cada um deles ficou mais ou menos 6 reais, ou até um pouco menos, depois do meu desconto. O que eu achei um preço do caralho, assim, tipo, preço muito bom pelo que ele me entregou. Porque se for comparar com a Copic, cara, a Copic tá custando assim, eu já me desatualizei do preço, acima de 30, com certeza, a unidade. E mesmo se você tenta comprar aqueles pacotes que vem um monte, sabe? E eu acho que eu já cheguei, acho que atualmente tá mais ou menos 40 reais, cada uma dessas aqui. Esses pacotes aqui, que eu peguei de exemplo, são os outros marcadores que eu uso, né? A minha intenção original era usar sempre a Copic, comprando uma por uma, até ter uma quantidade boa de Copics. Mas, eu tive que abandonar essa ideia, porque tá insustentável o preço, cada vez que eu comprar, tava mais caro, e as Copics, elas não duram tanto assim, viu? É, tipo, elas duram. A vantagem da Copic, acima da Le Plume, que eu também tenho aqui, é justamente essa, que a Copic, ela, ela acaba, mas você pode recarregar. Inclusive, eu tenho carga exatamente dessa aqui, é, pra poder mostrar. Então, a longo prazo, se você compra, entre a Copic e a Le Plume, a longo prazo, se você compra, aqui a carga dessa, justamente dessa aqui, a longo prazo, se você pensa, ah, não, vou comprar a Le Plume, que o efeito delas é praticamente o mesmo, na minha opinião, não vejo grande diferença. É, se você pensa, vou comprar a Le Plume, que é bem mais barata, mas a longo prazo acaba não sendo, porque assim, a Le Plume acabou muito rápido, eu tenho várias, que eu comprei uma vez, eu acho que elas acabaram muito rápido, é, não compensa tanto, e você vai pagar o preço pra comprar uma nova, sabe? Enquanto a Copic, você paga mais na primeira, mas aí depois você paga isso aqui, que é caro, mas isso aqui tem várias cargas, então, a longo prazo, acaba sendo mais barato. Mas, de qualquer forma, eu acho que as duas opções são bem caras e bem sustentáveis pro bolso dos nossos queridos brasileiros. Então, por isso, eu fui atrás de outra, fiz uma pesquisa, vocês viram aí no Facebook, quem me acompanha aí, fiz uma boa pesquisa, eu tinha visto aquele lá, que é o que a galera geralmente compra, que ele é bem baratinho, é, nossa, é tipo, chega a ser, eu cheguei a ver um pack de, tipo, muitas canetas por 60 reais, e eu acho que, tipo, achei meio suspeito, né? Eu vi a galera falando bem, tipo, o povo que tava me recomendando, porém, eu fui ver as avaliações das canetas, eu esqueci o nome dessa marca agora, eu fui ver as avaliações das canetas na Shopee, e falaram que, tipo assim, o pack que vem, sei lá, trocentas, uma ou outra sempre vem seca. Isso pra mim já é um ponto muito negativo, porque se eu tô comprando um pack de muitas cores, eu quero que todas as cores venham, né? Venham corretamente. Até porque, se eu compro um pack de muitas cores, é que eu quero justamente essa variedade de cor. E se vem uma seca, pra mim achar ela separada, é pior, né? Então, eu usava essas duas outras aqui, que são, assim, essa aqui quebrou meu galho por muito tempo, só que o problema dela é que ela marca muito, e essas duas aqui, essa aqui eu não tenho certeza, né? Essa aqui, não sei, mas essa aqui que eu saiba é a base de água, e marcador, assim, quando você procura base de álcool. Primeira coisa que você tem que pensar, porque ele mistura bem mais. Então, essa aqui ela ficava muito marcada, apesar de que ela quebrou bastante o galho, é boa e tal, é da Faber-Castell, ó. E essa aqui também é da Faber-Castell, mas eu nem sei se isso aqui ainda existe, que eu ganhei só essa, há muito tempo atrás, nem sei como que é. Essa aqui é muito boa, inclusive melhor do que essa aqui. E nesse desenho eu acabei usando essa aqui, pra detalhes como a sombra do short, que essa cor não tinha exatamente a cor que eu queria nos packs novos, e uma sombra do cabelo. E eu gosto dela porque ela tem uma ponta mais pincel, sabe? Enfim, sobre os novos packs, os novos pacotinhos aqui, ótimos, tô bem satisfeito com os dois, os dois em si são muito parecidos. Esse aqui eu paguei R$60,00, se eu não me lembro. R$60,00? Mais ou menos R$60,00. E ele vem só seis cores, dá mais ou menos R$10,00 cada um. Não sei se existe packs maiores dele, né? Se isso diminuiu o valor. Eu fiz uma mostrinha de cor aqui, não sei se vai dar pra ver. Esse aqui eu também fiz, só que tá aqui dentro. É bem importante fazer isso, pra você ter uma noção melhor das cores, porque muitas vezes não é igual da tampinha. Ó, a variedade de cor é bem alta. E com isso, o que eu tenho pra dizer é que pontos positivos. Cara, as duas, tanto essa quanto essa aqui, que eu falei que eu não vi grande diferença, elas misturam muito bem. Não digo uma com a outra, que eu não tentei muito isso. Como pode ver, o desenho é, digamos, céu cheio. Tentei um pouco, mais ou menos, aqui nessa flor. Achei que misturou bem. Mas, o que eu quero dizer é que a cor não fica marcada. É uma coisa que eu sofri muito com essa aqui. Mesmo aqui, ó. Tá vendo? A cor fica bem, bem, bem flat color. Olha a camiseta dele. Você não vê a marca. Você não vê em nenhum lugar, na verdade. Você só consegue ver um pouco, aqui no fundo. Por quê? Porque eu pintei passando uma vez só. E aí eu não tava me importando com tanta marca aparente, né? Se eu pintasse uma vez de uma direção e outra vez na outra direção, ela já ia ficar completamente flat. É que eu não me importei mesmo, também queria que eu não usasse um pouco a caneta. E isso eu achei um ponto, assim, fodíssimo. Fô, parabéns. Isso é um efeito que a gente sempre busca no Copic. Meio que a maior parte do interesse da Copic é justamente isso, ter esse flat. E eu conseguindo uma caneta, se você sabe, cada uma. Achei, assim, brabo demais. Outra coisa, não sei, porque não posso colocar minha mão no fogo, porque acabei de começar a usar. Mas, se a gente for julgar, assim, pelo tamanho dela, esperando que ela venha inteira, cheia de tinta, ela deve vir bastante tinta. Não sei. Espero que sim. Igual, tipo, ela chega a ser mais grossa do que a Copic, tá vendo? E, maior não. Praticamente o mesmo tamanho. Mas, em comparação com a Leplume, que eu acho que acaba muito rápido, ela é maior e mais grossa. Assim, se isso significa que ela vem mais tinta que a Leplume, ia ser um puta ponto positivo, mas isso eu ainda não posso te confirmar. Cara, pontos negativos. a única coisa que eu acho que é o ponto negativo, mas que não dá pra reclamar, porque, realmente, isso você só encontra em canetas caras, que, até agora, eu só encontrei na Leplume e na Copic, é a ponta que parece um pincel, que é isso aqui, que é o que a gente gosta. Mas, isso aqui, tá vendo? isso aqui, tem uma precisão muito legal, porque, você consegue passar, e você, tipo, no final, ela dá uma clareadinha, tem ponta fina e tal, isso aqui, não tem, né, infelizmente, mas, isso eu já esperava, inclusive, eu tinha visto na, antes de comprar e tal, porque, eu acredito que isso é uma característica de coisas, de coisas que, precisa de mais 20 meses, você não vai achar numa caneta mais simples. Porém, eu não achei que isso tudo ruim, na verdade, eu achei que deu fugaço pra caramba. A única coisa triste, é que, como é um marcador de, de álcool, ele espalha a tinta quando você põe, sabe, você pinga e ele dá uma espalhada, então, você não consegue fazer traços muito finos, tipo, se você quer fazer um detalhezinho fino, você vai tentar, e mesmo assim, ele vai espalhar, tipo aqui, deixa eu ver se eu for um exemplo, nossa, tem muito detalhe esse dedé, sei lá, é, aqui assim, talvez, é, ou, aqui, dá pra ver essas pontinhas, todas as pontinhas, tem uma volta meio arredondada, é difícil, porque a caneta parece um canetão, sabe, a ponta parece um canetão, ó, ela não é mole, ela é meio arredondada, mas, sendo sincero, isso você encontra naquelas canetas, que o povo geralmente compra, que são mais baratinhas, e isso você encontra em todos os outros marcadores, que não são absurdamente caros, e, esse é o único grande ponto negativo, assim, que eu acho que vale a pena, tipo, apontar, esse ponto é negativo, né, fora isso, pontos positivos, barra negativos, também, as cores são muito vibrantes, como pode ver, saturadasso, e eu, eu gosto disso, porque eu gosto de cores saturadas, é, difícil você encontrar cores, eu não testei todas, né, porque eu não precisei usar todas nesse desenho, você vê que tem umas coisas que são mais pastéis, só que uma coisa que eu sinto falta, é que apesar de ter todas essas cores, é, eu não, não tinha um azul muito claro, sabe, tipo, o azul mais claro era esse aqui, e, eu precisava fazer um desenho, um desenho que eu fiz antes desse, com um azul mais claro, e não tinha, né, mas eu acho que assim, é, lógico que são 48 cores, não vai ter todas as cores do mundo, né, é, eu acho que isso é uma questão, de que tipo assim, você compra esse pack, como seu pack principal, as cores que não tiver aqui, tiver faltando, aí você tenta reabastecer com outras coisas, sei lá, tem aquela, aquela preta da CIS também, que eu acho que vale a pena tentar ela, então, tipo assim, eu recomendo assim, comprar esse, e comprar os que faltam aqui, separados de outras marcas, ou desse mesmo, se encontrar, que eu nunca vi esse aqui separado, pela verdade, né, e, bem, inicialmente, eu achei que essa cor aqui, era inútil, porque ela é muito parecida com o preto, só que, eu acabei usando ela, ela é tipo, tá escrito black gray, mas é mais pro marrom, falar pra você, é, acabei usando aqui no Tucano, tá vendo, porque, ele é um preto, mas ele não é completamente preto, então, acabou dando pra ver a line art ali, acabou sendo útil, lavei minha boca, porque, né, essa aqui, vem uma caneta branca, pra você misturar, né, assim, eu usei só pela flor ali, não usei muito, não tem muito o que eu falar ali, e, por ora é isso, ah, eu comprei esse aqui, por um motivo, na verdade, porque, eu tinha visto uma avaliação desse, e eu vi, né, antes de comprar, que, a maior reclamação, entre aspas, da galera, é que, não vem muito tom de pele, né, apesar disso, olhando aqui, eu, talvez, não concorde muito com essa opinião, porque aqui eu tô vendo, um rosinha, um, mais ou menos, tá certo, eu não testei, eu testei, mas, eu preciso dar uma olhada, tá vendo, aqui tem, várias cores que parecem, tons de pele, e o marronzinho, né, tem esse aqui, tá, não testei, ainda, não posso colocar minha mão no fogo, né, cadê, as marcações, aqui, ó, esse, mas eles são mesmo, bem mais amarelados, né, então, eu falei, não, pera, se não vem esse tom de pele, eu vou comprar um que seja de tom de pele, esse aqui é especificamente de tom de pele, né, ele é isso, né, e, mesmo assim, eu achei ele meio alaranjadinho, mas, ele é bom pro caramba, né, foi ele que fiz a pele, a cor da pele dele aqui, ó, né, não tem todos os tons, obviamente, porque são seis canetas, mas, acredito que misturando, dá na mesma também, é, marcas poucas, como dá pra ver aqui, se eu passasse mais vezes, talvez, ia ficar mais uniforme, é, eu ouvi, assim, eu não tentei, mas eu tinha visto umas avaliações, que esse tipo de, essa caneta, ao contrário da Copic, que você passa a variação, várias vezes, assim, e ela chega num tom, e ela não passa dali, é, se você passar várias vezes, ele vai escurecendo, isso é bom se você quer dar uma alterada de cor, mas é ruim, se você quer só deixar, deixar flat, e aí você vai passar, e aí acaba, acaba escurecendo, enfim, eu acho que acaba sendo mais bom, pra ter uma variedade de tonalização aí, esse aqui, deixa eu mostrar, é o Grafdu, da, da Cis, né, eu falei de uma da Cis, mais cedo, mas era uma preta, eu nem sei se vende mais, é, vou pegar uma aqui, o esquema é o mesmo, da outra, ela só é mais achatadinha, parece mais com a Copic, ó, inclusive, eu acho que isso aqui é até mais inteligente, que a Copic, porque ela tem esse negócio, vou colocar a tampa, a Copic não tem, se dá nervoso, tem essa ponta, que eu não acho, ela me precisa, nas duas, né, acho que a Copic também tem, só que eu nunca usei, só pra áreas muito grandes mesmo, tem mesmo, é, só pra áreas muito grandes, e você depois detalha, mais precisamente, com a outra ponta, e essa ponta aqui, mesmo esquema, assim, essa aqui saiu em torno de 10 reais cada um, o outro saiu em torno de 6, é, o ponto principal, que tava me deixando muito chateado, com essa aqui, que é a que eu usava, é a quantidade de marcas, então essas novas, supriram pra caramba, o, o flat que deixa ali, é tão bom, quanto Copic Le Plume, então essa parte recomendo super, única coisa triste, né, que não dá pra reclamar muito pelo preço, é, mas em comparação a outros marcadores, que não sejam esses mais caros, é, é aquela ponta que não é 100% fina, que é a ponta pincel, a ponta molinha, mas assim, eu tô bem satisfeita, achei que foi um puto investimento bom, esse aqui, é, onde eu comprei na lojinha da Shopee, tinha vários tamanhos, né, tipo, eu comprei o maior, que é de 48 cores, eu não lembro, não fiz os cálculos, não me atentei a isso, que tipo, ai, quanto mais cores, mais barato vai ficando a unidade, não sei, mas assim, é, pela questão de diversidade, pela questão de que é sempre difícil achar as cores específicas, dos marcadores separados, eu recomendo que se for comprar, compro de 48, foi caro? Foi. Caro, né, porque se for pensar em qual pique, isso não é nem um pouco caro, 295, caro, né, mas assim, compensa muito, a única coisa que eu não posso falar pra vocês é a questão de durabilidade, porque eu ainda não, né, não testei ela até o final, acabei de comprar, testei um pouquinho só, mas, se você for parar pra pensar, em questão de durabilidade, mesmo assim, né, tipo, 6 reais uma caneta, e a Leclume, eu não lembro quanto tá agora, deve ter uns 15, quanto por aí, 16, sei lá, ela acaba, você também tem que comprar outra, é mais 16, e aquela ali é mais 6, o problema é achar ela sozinha, né, bem, eu acho que de um modo geral, bom pacas, eu recomendo, essa aqui, Dev Lock, marcador artístico, Dual Mark, é isso, é, da BRW, e, esse aqui, graf do, gostei, dos dois, recomendo, bastante, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do revinho, desculpa pelo tamanho, não consigo falar pouco, é, e é isso, até mais, pessoal!